Se você estiver perto, aí você quebra o analógico e faz EB, ele entrava pra frente fazendo isso. É isso aqui, ó! Ah, moleque! Ele deixa o cara se tonto, é? Negócio difícil de fazer. X e bola aquilo ali. Você quebra o analógico e ele entrava pra frente. Olha lá, moleque. Não, cara! Que mentira! Eu tava com a HP cheia! O jogo ladrão do caralho! Gostei de ver que eu olhei pra live agora e viu a verdade. Eu tava com a HP cheia e tomei um laser e acabou. E ainda tomei um Fatal e de merda. Isso não é o Sonic X? É o Sonic XXX, que isso aqui tá sendo um estupro! Isso é uma bosta! O cara fez especial lá, massa pra caralho! Até que roubada do cara, hein? Olha! Não! Pra liberar ele, o cara fica só no laser e o cara não perde pra ninguém. Você não erra, não. Porque se você errar, ele acerta. Aqui, ó. Aí que eu matei o combo. Yambicuda. Aí eu defendo o vento. Aí ele me pega e ganha. Olha, velho! Não, velho! Não, não, não. Tô chorando. Atário! Olha, velho! Eu não gostei de tanto poder que o cara até esquece ela. Esse teleporte babaca. Eu apanhando até no replay da luta que eu ganhei. Ei, babaca! O cois... Não! Um chute, cara! Um chute só isso aí! Um chute, seu ladrão! Olha, velho! Duas pegadas! Conta! Seu bosta! Coi-se, Sonic! Coi-se! Ladrão! Filho da puta ladrão do caralho! Filho da bunda! O cara nem gosta de tomar um laser pélvico. Não, bicho! Isso é roubo, cara! Que jogo ladrão do caralho! Quanto esse partido ele já foi nessa bosta, cara? Esse ladrão... Babaca, cara! O cara enfia porrada nele e não acontece nada. Ó, aí pronto! Uma pegada já igualou mesmo! Esses 15 segundos de porrada foi eu no canto dando... Quebrando ele na... na... na chibota, velho! Ó, ele vai fugir agora 10 segundos, meu amigo! Vem cá! Você pode até ganhar nenhum! Aí você não ganha do tempo não, seu bosta! Ah, ó! Que ladrão, velho! Um urro! Um urro, cara! Olha só, velho! Foi metade do HP, velho! Não, bicho! Que mentira, doido! Esse é um dos chefes mais roubados que eu já vi na vida, cara! Um urro, cara! Tome, seu bosta! Um urro, cara! Meu urro! Tô impressionado com a força do miserável! Aí, ganhei a oitava esmeralda! Dá pra usar o Super Sonic, não? Vai explodir! Vai secar e explodir em 30 segundos! Corre, meu filho! Tem que vencer o Robotnik em 20 segundos! É na luta? Ah, moleque! Tchuuu! Bora! Robotnik! Depois daquele roubo ali, meu amigo! Agora você tá ruim na minha mão, parceiro! Eu me vingai em você, seu bosta! Você fica fazendo esses robôs apelão aí! Levanta, Sonic! Não! Seu bosta! Esse é o outro! Tem um final ruim! O jogo sem perder, exatamente! Eu adico que eu morri, dará final ruim, né? Boa, zero! Vamos de foguetão! Um foguetão do texto parece uma piroca. O foguetiroca... Meu Deus! Os melhores momentos, cadê? Mostra o... Apanhando até o replay do que o cara ganhou a luta. Pior que eu usei o replay mesmo, velho. Ficou só. Olha lá, rapaz. Eu diga, né, cara? Eu só faço a mesma coisa? É combo, é? Olha lá, isso aí eu jogo, né? Que é só no murro. Me curta. Eu me enrobo, baca. Tapão. Eu topo aqui. E aí, rapaz. O cara tá vendo a punha na terra do replay da luta que ganha. A me ajuda. E aí, rapaz. Mata! O robô de lixo! O robô de lixo morreu! Pera lá! É por tempo, rapaz! 17 minutos só nem parece! Ah tá! Eu tô zerando metade do jogo do Gamecube e não tem mais espaço no memory card, cara! Você vai liberar do Super Sonic? Cadê? Tem que ler! Super Sonic não! Eu quero liberar o cara do Laser Pelvic aqui! Você vai liberar da porra do último chefe! Do último chefe, cara! Deve ser só de uma mutreta pra poder jogar com aquele cara, velho! O cara do Laser Pelvic que mata o cara só de novo! Porra, que foi que inventou esse jogo, velho? Os robôs! Espirando! Essa Lush tá rapidinho, rapaz! Foi 17 minutos, foi 15 minutos no chefe e o resto não jogo!